Meus amores, aqui estão os ingredientes, um leite condensado, um creme de leite e aqui temos dois limãos. A gente só tirou um pedacinho aqui em cima. Aí aqui a gente tem o bolo, tá? Que é de trego mesmo, pode ser de laranja, de limão, seja bolo. Aqui a gente tem meio copinho de leite, que é pra molhar o bolo, tá? Aqui os dois potes, que a gente vai fazer dois bolos, que no caso é pra hoje dos namorados, um casal, claro. E aqui a panelinha, pra gente bater o nosso mousse, a peneirinha pro limão e vamos lá, mãos a obras. Filhinho, né? Eu vou te levo dessa música. Filhinho, né? Eu vou te levo. Pronto, gente. A gente já colocou aqui, olha, no caso a gente colocou aqueles dois limões, tá? E a gente vai experimentar pra ver se o sabor tá legal. Vocês podem fazer também com suquinho tang, né? Como vocês sabem. Mas aí a gente, o limão aqui, resolveu fazer assim. E vocês vão mexer até ficar consistente, olha, já tá ficando. Engrossinho, né? Ó, já tá engrossando, tá? Não é obrigatoriamente levar no liquidificador. Olha como engrossou. E como é pra o bolo de pote, não deixa muito tempo no congelador, né? A gente vai deixar uns 20 minutinhos só e a gente já vai começar a preparar. A gente já passou os minutos no congelador, tá? E ele tá bem cremosinho. Consistente. Bem consistente, né? E agora a gente já vai começar a fazer a montagem aqui. Aí vocês vão colocando o bolo aí, olha, de acordo, pra fazer uma camada. Deixar ele bem baixinho, né? De pedaça o bolo. Pra ele ter as camadas certinhas, né? Dar aquela machucadinha. E a gente vai colocar aqui umas colherinhas de leite, né? Pra umedecer. Ficar aquele bolo bem cremosinho. Meu Deus, que delícia. Nossa, é muito bom. Vamos dar uma olhadinha o ovo. Pra ficar bem soltadinho. Só não botem muito leite pra não tirar o gosto do limão, né? Do mousse. Isso aí. Pra gente comer esse bolo. Gente, agora a gente vai aproveitar a própria casca do limão. Pra fazer uma raladinha, né? Tocinho. Que lindo, cara. Olha que bonito. O Jayce Santos arrasando na cozinha, né? É. Acho que sim. Bota a tampinha. E a nossa tampa. E tá prontinho. A gente vai fazer outro e vai mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 O que é isso?